O Cinema Falado O Cinema Falado estourou no mundo inteiro, no mundo inteiro. Depois de 1924, já em 1928, já tinha no Brasil, lá na França, bem antes, desde 1922, na Europa toda, os russos fizeram grandes investimentos no Cinema Falado, mas quem pelou a frente, quem tomou a dianteira e transformou o cinema, a arte do Intert, numa grande indústria, foram os norte-americanos. Capitalistas, dinheiristas, que bom, esse tipo de capitalista, né, Sérgio, esse que investe. Tem a impressão, que eu já falei lá atrás, que os grandes produtores de Hollywood não tinham nada a ver com arte, eram banqueiros, eram industriais, magnatas, mas que investiam, investiam nessa indústria. E se transformou numa verdadeira indústria, numa fábrica de entretenimento, de diversão, de entretenimento, é a palavra certa, com um toque de arte, quando possível. A maioria dos filmes era borgaria, mas sempre tinham filmes com qualidade artística. Os primeiros sucessos do Cinema Falado eram os melodramas, os filmes de amor, de paixão, de traição, essas coisas aí, vocês sabem, né, melodrama, aquela coisa melosa, chorada, que fazia o público chorar. Mas, como tudo, isso aí vai se esgotando. O primeiro grande melodrama chama-se Rebeca. E depois tiveram outros, durante muito tempo, acho que um dos últimos importantes que teve foi um filme com o Freiburger e Ingrid Bergman, Casa Blanca, um clássico do cinema. Ingrid era a mulher mais bonita do cinema. E o Freiburger era, provavelmente, o homem mais feio do cinema. Mas tinha um charme, o jeito de fumar, a maneira de olhar, aquelas coisas agradavam sobre maneiras, as platéias. Mas, antes do Casablanca, começaram a surgir outros gênios. O cinema americano especializou em filmes, por exemplo, The Gangster. Era o assunto do momento. Depois da Lei Seca, as barbaridades, os horrores que aconteceram nos Estados Unidos. A Lei Seca, o gangsterismo, rendeu muitas fitas. E outros gênios, a comédia, os musicais, a maravilha dos musicais. Especialmente, e quase que unicamente, os musicais norte-americanos. Sucessos, né? Sucessos. Não vou nominar. Não vou nominar. Mas, vejam, vou dizer alguns assim, Sete Noivas para Sete Irmãos. Dançando na Chuva. E outros tantos. Vejam como a habilidade comercial do empresário capitalista estava mudando. Até que eles descobriram o grande gênero que fez o maior sucesso durante longos e longos anos, que é o Western, o Faroeste. Farvest, como nós dizíamos quando era guri. O Farvest. Eu assisti o Farvest do Tomix. Tomix. Os primeiros cowboys. Isso foi uma mina de ouro. O Faroeste foi uma mina de ouro. Expandisse pelo mundo. Se via filmes de Faroeste falado em japonês, dublado, logicamente. Em russo, em tcheco, em qualquer língua. Tomou conta do mundo, tomou conta do mercado o Western. O que nada mais é do que histórias que se passam num ciclo de 30 anos. 30 anos que renderam 30 mil filmes por aí, no mundo inteiro. Porque não foram só os americanos que trabalharam com o Western. Depois eu vou falar sobre isso. 30 anos de um período da história norte-americana que é a chamada Conquista do Oeste. Estados Unidos era o leste, o Atlântico. E, por uma política de governo, começou a Conquista do Oeste, o desbravamento do Oeste. E, no início, evidentemente, que para lá iam só os aventureiros. Os muito pelados, sem terras, colonos que iam ganhar um aterrinho, um assentamento. E os índios, que já viviam lá. O capítulo dos índios, eu vou fazer um especial para falar sobre os índios no cinema. E este gênero caiu no gosto público porque era a aventura. Era o novo. Era um novo mundo que se abria. Novas fronteiras. E durou desde a corrida do ouro, lá na Califórnia. Porque, quando eu descobri o senhor, na Califórnia, foi uma corrida. Todo mundo foi para lá. Todos os aventureiros, todos pelados. E alguns com dinheiro foram investir atrás do ouro. E termina o ciclo com a ferrovia. A chegada da ferrovia, que significava civilização, significava povoamento, marcou o fim desse ciclo porque aí o Oeste deixou de ser selvagem. E aí tinha lei, tinha ordem, tinha xerife, tinha promotor, tinha juiz. Então, a coisa foi pacificando. Porque antes era terra de ninguém. Ali só se tirava ouro, caçava búfalo, matava índio, essas coisas assim. Mas rendeu. Rendeu sobre maneira. Graças a um cara. Muitos escritores americanos escreveram sobre o Oeste. Inclusive o grande Mark Twain. E outros mais. Mas teve um maluco, chamado Ed Butilainen, que era um aventureiro. Esse camarada, primeiro fosse ser marinheiro. Embarcou, andou pelo mundo em busca de aventura, mas não encontrou. Foi para o Oeste ouvir histórias. Histórias contadas. E ele viveu, inclusive, essas histórias. Ele chegou a participar de um duelo em que ele matou o marido da mulher que ele andava roubando do cara. E conheceu, nessa ocasião, viajando por lá, um camarada chamado Buffalo Bill. Esse cara era um mentiroso. E o Ed era um outro mentiroso. Imaginava. Porque tem o mentiroso e tem o mentiroso inventivo, criativo. E esse cara inventou o Buffalo Bill. Eles se conheceram numa ocasião. E o Ed andava por lá procurando histórias. Encontra com aquele cara que era um caçador de búfalos. E pergunta, ainda existe búfalos por aqui? E o tal Buffalo Bill responde, mostrando uma pilha de seis metros de cura de búfalo. Existia até eu chegar aqui. Ele, o Ed, viu que aquilo ali era uma mentira. Ele não tinha caçado tudo aquilo, mas dava uma história. Então, ele criou o Buffalo Bill. Este Buffalo Bill chegou a se transformar num espetáculo ao vivo. Com o Caboz, com o Índio. Percorria o país, passava a fita e depois vinha. Entrava o cara lá com o laço. E aí, o Índio. Um sucesso, um sucesso. O Búfalo Bill, este Búfalo Bill chegou a se transformar num espetáculo ao vivo. Com o Caboz, com o Índio. Percorria o país, passava a fita e depois vinha. Entrava o cara lá com o laço. O sucesso, o sucesso.